Mas são escolhas, né? E aí a mulher que escolhe ser dona de casa e ter um filho e se dedicar a isso, ela também tem sucesso. Porque ela tem sucesso porque ela faz o que ela ama. Ela escolheu fazer. Então é muito bom você poder fazer as suas escolhas e viver delas. Então eu acho que hoje a gente vive um momento, e a rede social traz muito isso, de que todo mundo tem que ter alta performance. E aí eu trago isso na palestra. Não, você não precisa ter alta performance, ganhar um milhão por mês, ser empreendedora, ter uns 500 funcionários. Não, você tem que ser feliz com aquilo que você escolheu. E aí se você escolher não trabalhar, você está bem assim. Se for um trabalho de um tia, mas você não quer evoluir no seu trabalho, vai ser para sempre ali? Está o trabalho, professor, secretária? Vou, porque é o que eu amo. É o que me traz felicidade, é o que me alimenta. Então eu acho que é muito isso. A gente tem o hábito de linkar o sucesso com a fama, necessariamente. Sucesso, riqueza, fama. E o sucesso é outra definição. É como você disse, é você estar realizado naquilo que você se propôs a fazer. Uma vez que é o que você quer, está tudo bem. Eu costumo dizer que o problema, tem gente que tem esse ímpeto de vou fazer muito, vou me dedicar muito, como você falou do seu pai, como esse é o caso também, como a gente conhece muita gente, que é eu vou me dedicar 200% se precisar, e vou viver isso aqui. E tem gente que não está afim, e que para a pessoa eu prefiro me dedicar 50% e viver assim. E que está tudo bem. Eu falo que o único problema é quando a pessoa quer isso aqui e quer se dedicar a isso aqui. Isso. Porque ela vai viver infeliz. Se dedicando menos, ela nunca vai ter o resultado maior, e aí ela vai viver infeliz. Ela entendendo que essa somatória chega aqui, essa somatória chega aqui, está tudo bem. Essa está certíssima. É isso que a gente até abriu o programa falando, das fases também que a gente está. Tem a fase da construção, do plantio, tem a fase da colheita, tem a fase que você não pode falar não. Com certeza. Não pode, cara. Tem fase que... Eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu falei para os meus pais, vocês paguem a minha pensão e a minha comida 3 meses. Se em 3 meses eu não conseguir ganhar pequenos dinheiros para poder me sustentar em São Paulo, eu vou voltar para a minha casa. Porque é muito simples uma adolescente dizer o que era a minha independência. E aí, com o pai bancando, 10 anos bancando no apartamento. É fácil, né? Querer ser independente. Sim, sim. Então, eu acho que a primeira coisa da independência é financeiro. Com certeza. Quem é independente é quem tem dinheiro para se bancar, né? E aí, eu consegui. Com 3 meses, eu comecei a fazer trabalhinho de modelo, dançava de coelho, pulava não sei aonde, fazia tudo que você pode imaginar. Honesto também. E já comecei a ganhar meus... Era contado. Eu pagava o pensionato e pagava a minha comidinha ali. Sim. E está tudo bem. Sim. E aí, você vai evoluindo e as coisas vão acontecendo. Outro dia eu estava conversando com o meu namorado falando sobre os shows, né? Porque, assim, ele acompanha a minha vida hoje, mas tem muito tempo de show para trás. E eu estava contando para ele, Ah, eu já fui para não sei aonde fazer show por X valor de cachê e tal. Aí ele, pera, você saiu daqui, você viajou 6 horas de ônibus para fazer os shows, fez um bate e volta, voltou. Por esse valor... Eu falei assim, sim, mas era isso ou era nada? É. Eu tinha um valor de aluguel para chegar, que eu precisava chegar. Então, a hora que surgia... Não importa. Ah, mas você só... Não, não é só isso. Nunca é só isso quando você tem um valor para chegar. É. Opa, agora falta menos. É parte do meu plano, né? É parte... Isso, é parte desse total que no dia 10 eu tenho que pagar esse total. Não, e aí você trouxe a coisa da... O que é o sucesso, né? O que é o sucesso para a pessoa? Porque às vezes você diz, ah, ela tem sucesso, mas ela não está na Globo, não está no sei o que lá. Eu acho que o sucesso é você viver do que você escolheu. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa de sucesso na minha concepção. Por quê? Porque eu construí uma vida, hoje eu vivo do meu dinheiro, eu ajudo pessoas, eu tenho uma construção, uma estrutura de vida, eu posso fazer o que eu amo, eu posso escolher o trabalho que eu vou fazer hoje ou não. Então, eu tenho sucesso. Com certeza, né? Na minha realidade, para mim e para a minha realidade. Quantas bandas, quantas bandas vão no programa? E aí eu olho a agenda e falo, cara, mas essa banda tem show todo dia quase, eles têm 25 shows no mês. Sim. E aí não são conhecidos, não estão estourados na rádio, todo mundo tocando. Mas estão felicíssimos. Muita gente não sabe quem é, não tem ideia de quem seja, mas ganham dinheiro, trabalham, fazem o que amam. Então, eles têm sucesso. Eu vi alguém falando que ter sucesso é ser dono do seu tempo. É. Eu não sei quem falou isso. Eu vi alguém falando em algum podcast, mas ter sucesso é ser dono do seu tempo. E me perguntaram, tipo assim, ah, como é que é desde que você começou a ter sucesso? Alguma pergunta de caixinha? Sim, sim, sim. E eu falei, mas eu estou tendo sucesso desde 2007, quando eu larguei meu emprego e fui ser humorista. Agora eu sou mais conha, tem mais gente que sabe que eu estou vivendo do meu trabalho. Mas eu estou vivendo disso, pra mim eu tenho sucesso desde então. Mesmo com o dinheiro contado. Mesmo com o cachê baixo do show. Porque já era incrível. Já era muito legal. Já estava muito feliz. Então eu tenho certeza que naquele momento você já estava muito feliz. Porque você veio. Em três meses eu já estou pagando meu aluguel. Tá lindo. Tá lindo. Né? É isso. E quantos artistas a gente conhece, né? Indo pra essa área que são tão talentosos e não conseguem viver do seu trabalho. Eu faço um programa, Hoje eu tenho um programa de TV Aparecida, todo sábado à noite, de entrevistas. E tem um reality show de música, chamado Revelações Brasil. Que são temporadas. E aí a gente traz candidatos, cantores do Brasil todo e tal. E tem um que até esses dias participou do programa de novo, que ele é um fenômeno. Não, tem uns três ou quatro ali que eu digo, ai não, eu preciso ser empresária. Empresária é esses caras, não é possível. Porque assim, não tem um famoso que seja como ele, sabe? É absurdo. Não, é absurdo. E ele era motorista de ambulância. Sem tirar o valor de cada profissão. Não é isso. Mas assim, ele não trabalhava do que é o verdadeiro dom dele. E aí ele dizia, Amanda, eu trabalhava pra prefeitura, lá da minha cidade e tal. E quando ele entrou no programa, isso tem uns três, quatro anos, sei lá. Um pouquinho antes da pandemia. Que ele fez a última decisão, antes da pandemia do programa. E ele ainda trabalhava. Depois do programa, ele arrumou um empresário, um investidor, tal, tal, tal. Gravou CD, DVD, clipe, tudo aquilo. E hoje, ele foi esses dias ao meu programa, até que a gente fez uma repescagem lá de artistas que tinham passado. E ele falou pra mim, Amanda, hoje eu vivo da música. Que legal. Porque até três, quatro anos atrás, ele era motorista e tá tudo bem. Vê, sábado à noite, ia fazer um barzinho, uma coisa assim. Então, quantos artistas incríveis não conseguem viver da sua missão, né? Da sua vocação. Com certeza. E talento é o que não falta, né? Muitos. E perseverança também, né? A pessoa é sempre muito dedicada àquilo, mas às vezes falta alguma coisa pra virada de chave dela. Que ela ainda não tá fazendo, né? E às vezes é o que você falou, as pessoas não podem dizer o não. Tipo assim, eu adoraria. Todo mundo fala do meu talento, eu quero, é meu sonho, mas assim, o aluguel tá aí no fim do mês. E eu vou ter que prestar um concurso, eu vou ter que conseguir um emprego. E muitas vezes não dá pra conciliar, sei lá, casa, tem filho. Pra fazer o quê? Não tem o que fazer. É, e assim, é importante a gente observar os sinais da vida também, né? Porque eu acho que, eu acho que assim, o primeiro movimento é nosso. Deus, enfim, eu sou super religiosa também, eu acho que esses, né? Tanto que eu até pontuo isso na minha palestra dos Encontros Mágicos com Deus, porque sim, eu acho que existe esse sobrenatural muito forte. Mas assim, você tem que fazer os movimentos. E aí isso significa o quê? Estudar, se aperfeiçoar, entregar o seu melhor, ter flexibilidade, comprometimento, que tá raríssimo de achar alguém comprometido hoje do pedreiro ao artista. É muito complicado as pessoas serem comprometidas, né? Elas estão, essa leveza exacerbada, né? Às vezes, atrapalha muito o jogo ali do dia a dia, que as pessoas têm que ter responsabilidade. Mas assim, então você fez, você mudou, você tentou outro caminho, você fez esse caminho, aquele, aquele, você entregou tudo, você aperfeiçoou, fez tudo, e não tá fluindo, vamos buscar uma outra porta naquilo, entendeu? Não que você tenha que desistir do seu sonho, essa palavra nem exige no meu vocabulário, desistir. Mas às vezes, você tem que reprogramar a rota. Até o Waze, é isso. Recalculando a rota, né? Você tem que recalcular a rota. Você vai chegar numa coisa que você queira também, mas, né, talvez de uma outra forma, por outro caminho, talvez não é aquilo, é uma coisa parecida. Não seja nessa cidade, talvez. Então é importante a gente seguir os sinais do que não flui. Isso na nossa vida pessoal também, né? Sim. Eu acho que se a gente tá fazendo tudo que nos cabe e realmente não flui a ponto de você não ter dinheiro pra pagar o teu aluguel ou pra tal, 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 aí vamos recalcular a rota. Até porque, né? Até porque, às vezes, existem maneiras flexíveis de viver do teu sonho. Isso. Eu tenho um amigo que tem uma banda em Sorocaba e ele... É óbvio, é óbvio que todo músico quer cantar a sua verdade, o seu autoral, a sua música, quer criar o seu estilo, a sua, né? É óbvio que sim. Mas, beleza. Em não dando, né? Porque a banda autoral são poucas, o triângulo vai fazendo assim, né? Mas, ok, em não dando, qual é a outra possibilidade? É um escritório ou é você ter uma banda cover que vai fazer formatura? Vamos lá, o quão perto você consegue chegar do teu sonho? Ah, eu queria... É, eu entendi. Mas, a tua outra possibilidade é o extremo oposto ou será que dá pra gente adaptar um pouquinho? É. É exatamente isso. É exatamente isso. Esse recalcular é importante. E isso grita na nossa vida, às vezes, né? Na vida pessoal também, né? E chegar o mais perto possível do ideal. Como você disse, não precisa ser perfeito. O sonho é rockstar. Deu pra ser? Não. É. Mas, dá pra eu conseguir um barzinho no fim de semana? Dá. Ótimo. Então, vamos fazer. Então, vamos lá,